O que os judeus mais fazem é adorar rabino, é idolatrar rabino, aí Jesus não pode. Agora, Jesus não pediu adoração, não. Jesus nem gostava de encheção de saco, de adoração. Tanto que ele se isolava, fugia, ficava lá no barco, lá longe, falando com o pessoal. Às vezes, cada hora eu tava num canto, não... Essa historinha não cola, não. Eles não aceitam Cristo, nem eles sabem o porquê. Porque é obra de Deus, né? Já é o processo consciencial. Porque qualquer judeu que faz uma mínima coisa, eles idolatram. Eles adoram, têm orgulho. O maior judeu de todos, né? Porque nasceu ali, veio dela, é descendente de... Tá na tribo de Judá, né? Por mais que não morasse em Judá, não agisse como judeus, não tivesse uma... Vocês entendem, né? Você falar judeu hoje engloba muita coisa. Mas em termos sanguíneos ali, ele era também. Então o maior judeu de todos é ignorado, rejeitado por eles. De uma maneira hipócrita e incompreensível. Ela foi do extremo da... Nenhum judeu fez o que ele fez. Nem Moisés, nem Noé. Nem Noé não é judeu, né? Mas digo assim, o patriarca que eles consideram, né? Nem Moisés é judeu porque ele é levita, né? Então, tecnicamente, o da tribo de Levino é judeu, porra. Mas olha quanta coisa o cara tem que estudar pra entender. Não dá, né? Falar por cima. Esse pessoal não faz nem ideia do... Nossa, dá até uma gastura. Agora, judeu seria, tecnicamente, da tribo de Judá, né? Então, Moisés, por ser levita, não era nem judeu. Agora, Jesus morava lá na Galileia. Só Judas morava em Judá. E era seguir aquilo ali mais... Aquela tradição ali naquele meio. O resto, não. Era também seguir ali o básico, mas era daquele jeito, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que o maior representante deles, que levou a Torá pro mundo inteiro, recontou o tempo sobre seu nome, fez Israel ser protegida, devolveu Israel da noite pro dia pra eles, colocou todo mundo sobre um Deus, o patriarca deles, os patriarcas deles inclusos nessa história. Ninguém expandiu tanto a Torá, o nome de Deus, o nome dos patriarcas e o poder de Israel contra Jesus Cristo no mundo. Ninguém chegou nem perto. Ah, mas esse não, esse não é. O resto, fez um pouquinho ali, um pouquinho ali, esse... Aí eles consideram o Messias o Rabino lá, o Rabino lá. É ridículo.